Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal! Hoje estou aqui com a minha amiga Ana Oi! E com a minha irmã Amanda E hoje vamos fazer meio que uma tag Vamos ver quem me conhece mais BFF vs Irmã Tata-tata 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 Música Bom gente, então Pra quem não conhece esse tipo de jogo Ou melhor, não tinha falado qual que é Ah, não tinha falado qual que é Tá bom! Mas bom, eu vou explicar pra vocês como é que é Eu separei 10 frases e entreguei na mão da minha mãe Na produção E aí elas vão receber duas plaquinhas Uma de sim e uma de não Aí a produção vai soltar as frases Vai falar as frases E aí se tiver algum erro elas vão colocar não E se tiver certo elas vão colocar sim Ou se a gente errar a gente vai colocar a resposta errada É, entendeu? É tipo um verdadeiro ou falso Vocês vão entender Ó Não Sim Não me sinto Solta a produção Bom gente Vamos começar aí com a primeira frase A comida preferida da Mari é batata frita Poxa É que você já me pega, né? Já começou numa situação meio... É Complicada aqui Bora lá, gente Pode ir? Tá Vai Então um, dois, três e... Tô colocando sim Tô colocando não Ana acertou! É estrogonofe É estrogonofe Tá vinha! Ai, minha! Gente, eu pensei que você tinha mudado a Mariara Eu pensei que você tinha mudado Eu mudei estrogonofe Olha Já vamos começar Tendo treta aqui Eu estou sentindo uma treta A Mari gosta muito de batata frita Mas ela ama muito mais estrogonofe Gente, eu fui tapeada Fui tapeada A Mari tem seis músicas gravadas Eita, calma Não... Não contem mais não Duas horas depois Vai Pode ir? Cinco, seis, sete, oito Vem... Sim Meu Deus Não Eu acho que é sim Ai, eu acertei! Seis? Nossa, gente! É seis músicas Eu vou contar Quantos você pensou? Eu pensei que era alegria Vem pra lá e pra cá Dançando esse facinho Titânis, brilhante, bonezinho Qual é o nome da primeira música lá? Do Lindo Isso A do Amizade Já que as mãos pra cima Gira com vontade Nossa alegria contagia de verdade Solta a voz e pula Hey! Seja mais você Mas nossa amizade Vem pra fortalecer E a do Reboladinha Reboladinha Rebola, rebola, reboladinha Rebola, rebola, reboladinha Hoje ela tá soquinha Tem futuro feliz Você esqueceu do futuro feliz Cuida pra mim Do meu país Quero futuro mais feliz Trabalho para os nossos pais E lá é cheio de esperança Amor e paz Nossa, como é que eu errei? Mas pelo menos tá um a um Espero ganhar Espero ganhar Eu também espero E tinha passinho da alegria Cheguei Nessa festa eu vou mostrar pra vocês Como é esse passinho que eu inventei Pode dançar mamãe Chama a titia Que nesse baile é só alegria Próximo A Mari já pintou o cabelo O que vocês acham aí? Você já pintou o cabelo ou não? Minha, meu Deus Já pintei? Não, não Acabei de ver Eu acho que já sou isso É, eu também acho que já Então posso ir? Pode 1, 2, 3 e pé Não Não, não Acertaram as duas Aê Eu quis já pintar algumas vestigas tipo assim da Amanda Mas calma, né? Porque tudo tem seu tempo, né? Isso, exatamente Próximo Mari apareceu a primeira vez na TV com 5 anos E aí? Já tem a resposta Já? Aham E tu? Também 5, 6, 7, 8 Quantos anos você tem? 4 Tá velhinha, hein? Quantos anos? 4 Tá velhinha, hein? Tá velhinha, não tá? Hã? 4 Isso mesmo, parabéns Aplausos Não é só aplausos Próximo O youtuber favorito da Mari é Lucas Neto Já sei Eu também 5, 6, 7, 8 Não e não, parabéns É o Felipe Neto É o Felipe Neto Isso não tem como errar É Obrigado, Mariana Santos Oficial Meu sonho é te conhecer Olha, tem conta verificada Depois eu vou conferir lá Oi, Mari Passando pra te dar parabéns Feliz aniversário Muitas felicidades Eu fiquei sabendo que você é minha fã Fiquei muito feliz Então eu tô passando aqui, ó Pra mandar um beijo no fundo do seu coração Que seja um dia especial Que seja um ano especial E que você consiga conquistar Todos os seus objetivos Tá bom? Tamo junto Beijo Mari, ama lasanha Eu acho que ele é assim Tá Gente, ela ama lasanha Dois mil anos depois Bora, gente Vai, vai, vai Já sei, vai 5, 6, 7, 8 Errou Eu não gosto Não é que eu não gosto Mas eu não sou a chegada Mas sabe o que? Eu coloquei Ai, eu também não Eu também não Eu coloquei Eu coloquei Não, por causa que eu nunca vi a Mari comendo lasanha Eu imaginei que ela não ia gostar Ai, gente Não, mas eu pensei que ela gostava Vai, próxima Mariana Mariana é do signo de peixes Já sei Calma, que dia Já sei Já sei Não, pode falar que dia Já sei 5, 6, 7, 8 Ai, é, tá certo Eu pensei que tinha colocado a boquinha não Eu sou de Ares Hã? A de Ares Eu que sou de peixes Mas eu faço em março Mas eu tô de peixes Tá bom, mas eu tô de peixes Eu começo de março Eu sou de peixes E o final é de março Essa pra mim foi fácil Gente, ela que é de peixes Eu tô de peixes, né? Ela que é de peixes Acertou que eu sou de Ares E é dia 20 de março E ela acertou Eu não sei nem o dia do meu aniversário Eu não sei nem o meu Eu não sei nem o que tirar o dela Ainda bem que foi demais Porque eu não ia saber Mariana adora tomar nescau Eu já sei É um pouco difícil Você sabe Vai 5, 6, 7, 8 Errei Você acertou Mentira 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 Tá errado isso aí, produção Chancada Produção tá errado Eu vencei a doção Produção tá errado Ai, gente, eu não tô gostando Eu não tô gostando, entendeu? Olha Mas o mundo dá barco Gente, eu não gosto de nada Você não gosta de loja Você não gosta de nescau Do que você gosta? Estrogonofe Mariana Próxima Mariana atualmente Está gravando Para um trabalho do SBT Eu não sei Mas eu vou chutar Vou chutar As duas erraram Vocês não me conhecem Vocês estão dançando hoje Vocês estão dançando hoje Eu não entendi o que ele falou What? Gente É, what? Gente What? What? Eu tô fazendo É meio que um programa No canal da TVzinho Que se chama Jornalzinho Era o que eu tava pensando Produção Produção Bota uma ceninha aí Eu sou a Mari Balanço Que adora fazer dança Tiktok aí no jornalzinho Então bota aí um pouquinho Alguém me belifica Ele tá sugerindo que a gente deixe a cama bagunçada Deixa minha mãe escutar isso Eu tô perdendo Tá 6x4 Nossa Tá 6x4 Gente, é minha irmã Porque é minha irmã E agora é a última Agora é a última Desconcertada Não gosto de nada Nossa Não dá nem pra ganhar Nossa, não gosto de nada Amanda e Ana Clara São as melhores amigas da Mari Vai Pode ir Vai Um, dois, três Gente Aceitarem Aceitarem Eu achava que você ia colocar Não, porque você é minha irmã Gente É, então eu pensei da mesma coisa Sabe por que eu coloquei sim? Porque é da última vez Gente Olha, eu perdi de 7 a 5 Olha, gente 7 a 5 Olha, legal É muito legal assim, né? Amei Pode convidar mais O seu prêmio O seu prêmio É ter ganhado É, meu prêmio é ter ganhado Olha aqui o seu prêmio Tá Obrigada Eu aceito Bom, gente Então foi isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tá? Pra quem não conhece Pra quem não conhece Prazer Essa é a Ana BBFF E essa é a minha irmã Amanda Que além de ser minha BBFF É a minha irmã E se vocês estão torcendo pra Ana Parabéns Ana ganhou Uuuu Onde? Desculpa, eu tô decepcionada Mas assim, gente Isso foi só uma brincadeira Pra descontrair aqui Então Um beijo E ah Um recado muito importante Se você quer comentar alguma coisa Nesse vídeo Provavelmente vai estar bloqueado Esse comentário É Então pode comentar lá na minha comunidade Ou vai lá na minha última foto do vídeo E pode comentar tudo o que você quiser Sobre esse vídeo Um beijo e tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma